É, mais um beta, né? Mais um beta, dessa vez o beta 8. Fala aí, pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo pro canal e a Apple lançou mais um beta, dessa vez o beta 8, esse iOS 14.5 tá difícil de sair, hein? Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bom, gente, o negócio é o seguinte, eu lancei um vídeo hoje cedo falando sobre o novo evento da Apple na semana que vem e o vídeo vai estar aparecendo aqui em cima, se quiser é só clicar aqui, beleza? Na verdade, no vídeo fala que a Siri revelou a data do evento antes da Apple. Aí depois a Apple confirmou. Então semana que vem muito provavelmente teremos novos AirTags aí, novo iPad Pro e também novos iPads, né? iPad normal. E também eu espero que pinte o iOS 14.5 RC. Eu espero que o RC pelo menos venha depois do evento, porque, né? Vai sair quando, afinal, esse 14.5? Vai ficar aí pra sempre? O iOS 14.5 Beta 8 chegou pesando 130,8 MB, é uma atualização ainda menor, mas deve tirar alguns bugs que ainda estavam no iOS 14.5 Beta 7. Eu creio que todos esses betas sejam com relação a tirar o máximo possível de uma possibilidade de jailbreak no iOS 14.5. Então é a Apple tentando fugir do jailbreak. Tiveram uma vulnerabilidade no navegador, como eu falei pra vocês em outros vídeos aqui no canal, então creio que seja isso. Bom, então agora vamos baixar o iOS 14.5 Beta 8 e mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Vamos aqui em ajustes. Aí você vem aqui em geral, atualizações de software. E vai estar aqui, iOS 14.5 Beta 8, pesando 130,8 MB, como eu falei pra vocês. Outra coisa que você tem que fazer também é deixar o like aí embaixo. Deixa o like aí embaixo, seu like sempre ajuda. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí pra dar uma força pra gente. Se inscreve aí. Agora, depois de se inscrever, você clica aqui em baixar e instalar. Digitou sua senha e agora esperar, né? Falhou? É isso mesmo? Bom, agora do nada começou a baixar. Tá vendo aí que tá rodando aí as configurações, né? E agora tem o tempo estimado e a atualização solicitada. Bom, eu vou deixar aqui baixando então e daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, vamos lá. Ele atualizou aqui, atualizou rapidinho, não demorou quase nada e não ficou quente aqui atrás, não. Tá tranquilo, nem deu pra esquentar. Vamos aqui em ajustes, bateria, saúde de bateria. E não tem aqui a calibração de bateria, não tem. E a bateria continua em 97%. A calibração de bateria, pelo jeito, está só no iPhone 11, realmente. No iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Eu espero que vá para todos os iPhones, né? Seria bom ter a calibração de bateria em todos os iPhones. Aqui no aplicativo Buscar, está aqui Adicionar Item e Identificar Item Encontrado. Eu creio que isso aqui vai ter muito a ver ao evento da Apple. Eu creio que a Apple vai bater muito aqui no aplicativo Buscar, junto com as AirTags, é claro. Clicando aqui no Saiba Mais. Antes, no começo do beta, não tinha nada aqui no Saiba Mais. Se eu não me engano, chegou no último beta, no beta 7. E agora a gente tá vendo aqui rapidinho. Ele dando a dica aqui pra você não perder a sua bicicleta, sua mochila ou suas chaves, por exemplo. Pra você colocar tudo ali no Find My Phone, no aplicativo Buscar. Se as AirTags não aparecerem agora no evento de semana que vem, eu creio que não aparece mais. Então elas devem aparecer no próximo evento. Outra coisa que a Apple deve lançar no próximo evento também deve ser a Apple TV, com suporte a 120 Hz. Vamos aqui no Geekbench. No Single Core deu 1.586 e no Multicore 3.808. Baixou um pouquinho no Multicore. Mas ainda assim é um bom benchmark, né? A versão beta público deve sair daqui a pouco. Então se você está aí no beta público, daqui a pouco já deve ser liberado. Bom, e é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o comentário aí também se você quiser. Ativa o sininho. E até a próxima. Valeu! Fui! 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 Fui!